Estava sob um clima de muita repressão, pois não aguentava ver o povo deprimido. É repressão, que depressão, é que eu vejo esse mau capitalismo matando a população. O povo está vivendo sem valeritação e todos que governam só garantem aumentar a corrupção. Que depressão, é que eu vejo esse mau capitalismo matando a população. Fala sob um clima de muita repressão, pois não aguentava ver o povo deprimido. Aguentava ver o povo deprimido. É repressão, que depressão, é que eu vejo esse mau capitalismo matando a população. O povo está vivendo sem valeritação, a falta de cultura que aumenta a pobreza da nação. Que depressão, é que eu vejo esse mau capitalismo matando a população. Estava sob um clima de muita repressão, pois não aguentava ver o povo deprimido. É repressão, que depressão, é que eu vejo esse mau capitalismo matando a população. É repressão, que depressão, é que eu vejo esse mau capitalismo matando a população. O povo está vivendo sem valeritação, a falta de cultura que aumenta a pobreza da nação. Que repressão, é que eu vejo esse mau capitalismo matando a população. É que eu vejo esse mau capitalismo matando a população. É que eu vejo esse mau capitalismo matando a população.